Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a HeartSophiairon 4, aqui no canal do Acaba Escolar com vocês comigo. Galera, no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa campanha, no último episódio nós estávamos justamente justificando a guerra aqui contra a República do Paraguai e a Bolívia. Vocês me avisaram sobre a Colômbia, que é democrática, e de fato a gente tem que ficar de olho nisso já, tá? Colômbia e Equador são problemas, então talvez isso aqui não fosse a melhor escolha, né? Só que de qualquer forma eu tenho também o Chile aqui, que também pode ser um problema, ou também pode ser garantido, enfim. Tá ferrado de qualquer jeito, galera, é isso que eu quero dizer pra vocês. E eu quero dizer também pra você deixar aquele like aí no vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro do conteúdo que eu trago sempre aqui pra vocês, tá bom? E outra coisa que eu quero contar pra você é que eu vou fazer um sorteio de jogo ainda nesse vídeo, tá? Olha só, já tô dando spoiler, vou fazer sorteio, então fica ligado aí. Olha só, então vamos lá, galera, vamos continuar a nossa campanha aqui, tá? A gente basicamente tá justificando aqui, vamos despausar. Eu quero contar pra vocês que essa série agora vai ficar diária, tá bom? Então todo dia tem sériezinha de Europa, de Hearts of Iron 4 aqui no canal, tá bom? Então fica de olho aí. Pegamos CLT, a gente pode pegar Federal Highways, essas outras tranqueiras aqui. O que a gente quer? A gente quer isso aqui, mais 5% dessas tranqueiras. Talvez isso aqui dá um monte de civilian factory, etc, né? Que é maravilhoso. Isso aqui dá resource speed, que não é uma ideia. Isso dá construction speed, mas coloca um início na real, né? É muito mais por causa dos 50% de bônus. Isso aqui modifica as universidades federais pra mais 1% de resource speed. Eu meio que gosto da ideia de resource speed aqui, tá, galera? Mas eu me lembro que tinha uma outra parada aqui do outro lado, que a gente queria descer, que era justamente aqui, né? Pra começar a pisar no calo desses caras. Pisar no calo desses caras, tá bom? Aqui a gente tem voluntários, isso aqui faria mais um, etc, né? É meio mé, né? Totalmente mé. E tem um basta aqui pra gente brigar com os Estados Unidos, ok. Salvo engano, isso aqui é contra o México, né? Exato, ok. Isso aqui é contra o Paraguai e Colômbia. O Paraguai já tá indo de bens aqui. Isso aqui é contra quem? Political, whatever. 35, 35, 35, tá bom. Então, são poucos diazinhos ali, né? Isso aqui contra ninguém. Isso aqui dá contra alguém. Não dá também. Só amizade com a galera. Eu acho que eu vou compacto do Rio aqui pra poder criar a facção. Acho bem mais legal. Antes da política com o Power, etc, vai ganhar aquilo ali, que vai dar fascismo pra galera. Isso aqui contra o Paraguai e Colômbia. É bem mé isso aqui, né? É bem mé. Fala sério, galera. Bem mé essa árvore. Bem mé, bem mé, bem mé. Aquelas coisas lá eu mesmo justifico. Eu não tenho nem por que eu ir nelas. Deixa eu só ver aqui embaixo. Isso aqui dá Consumer Good Factory. Isso aqui dá mais duas fábricas, né? Isso aqui dá aço. Aço seria uma boa ter um pouco, hein? Aço não seria ruim, não. Essas coisas aqui a gente até precisa, na real. Mas eu vou com... Com o quê? Dá um monte de infraestrutura. Construction Speed. Product Efficiency Retention. Isso aqui é insano. E dá o Product Efficiency Cap. Também é legal. Tá, eu acho que o Research Speed é melhor nesse caso. Vamos atrás do Research Speed, galera. Olhei, olhei, olhei. Eu realmente acho que o Research Speed é melhor. Vamos colocar a artilharia aqui mais forte, né? Vamos colocar aqui pra produzir também antiaéreo. Cadê? Light, anti-air. Eu quero pelo menos duas fábricas aí produzindo antiaéreo assim que possível, tá bom? Se a gente consegue nos equipar aqui rapidinho, né? Então a galera aqui já sendo treinada, legal. Vamos colocar mais umas divisões aqui. Não tem porquê não, né? Com as divisões, mais dez. Treina os caras. Treina mais daqui a pouco. O público do Paraguai tá achando ruim. Daqui a pouco a gente vai declarar guerra neles. O cara aqui também tá achando ruim. Daqui a pouco a gente declara guerra neles também. E por enquanto o German Reich é o cara que fez mais zoeira das zoeiras aí. Ah, nada. Que isso? Mais do que isso aqui e tal. Mais do que aquilo ali. O que você faz? Oblita a bilícia. Template de divisão. Ah. O cara da hora. Gostei. Legal, legal, legal. Ah, eu quero... Ah, lembrei que eu quero. Não tem mais o conceito de encontro étnico. Ok. Ah, eu quero clicar aqui, galera. E eu quero pegar... Carismático, talvez? Offense. Offensive Doctrine. Offensive Doctrine é insano. Bom. Alguém renunciou a alguma coisa ali? Ok. O que que tá rolando? Tá falando que a gente não tá produzindo isso aqui, né? Porque a gente não tem nenhuma... Nenhuma coisa lá. Relaxa que já já a gente vai ter pelo menos uma fábrica. Um suporte aqui tá... Não existe, né? Inexistente. Totalmente... Esse cara aqui é 16 Witch. Eventualmente eu vou modificar esse cara aqui, né? Boto uma artilharia aqui. Remoto que esse cara fica de 15 Witch. Ah, justificativa. Terminou? Sério? Hora de declarar a guerra? Hum. Quero declarar as duas juntos? Não dá tempo, né? Ele tem 165 dias de ar. Eu posso declarar... Eu já posso justificar a próxima. Pegando aqui e aqui... Será que eu consigo invadir o peru? Talvez eu consiga. Talvez eu consiga. 265 dias e tal. Ah... 265 dias. Ainda falta quantos dias pra justificar aqui? Falta mais ou menos 80 dias, certo? Ou exatamente 80? Exatamente 80. Beleza. Então, isso aqui... Menos 80 dias dá 185 dias. Hum... 50% a mais. Eu posso eliminar esse negócio 50% aqui. 80 dias. 50% a mais seria o equivalente ali a mais ou menos 130 dias. Seria mais ou menos isso? Ah, talvez eu devesse esperar. Porque aqui faltam 80, né? A gente ganha mais ou menos 40 dias aqui. Esperar isso aqui cair e justificar as outras duas, tá bom? Legal. Ah, vamos declarar essa guerra aqui porque eu quero nossos pontos aqui, tá? Deixa eu ativar isso aqui. Eu acho que as coisas estão chegando pra esses caras. Ah... Você, eu quero que você venha pra cá e pra cá. Ah... E basicamente é isso, certo? Certo, ok. Let's go. Ah... Acho que a gente tá empurrando meio forte, meio pesado os caras aqui. Os meus caras são fortes na jungle, né? Exatamente na jungle que é o lugar dos meus caras. Pegar isso aqui também. Beleza. Você já pode vir pra cá, por favor. Ah... Oh, crap. Tem um carinha ali, né? Infelizmente usou o bagulho X. Também tá vindo pra cá, né? Legal. Essas divisões aqui chegaram aqui, não sei de que jeito. Venham pra cá. Provavelmente alguma tranqueira aí. Vem pra cá, por favor. Ok. Ok. Let's go, guys. Pega aquilo ali, por favor. Ah, o Hike alemão tá fazendo zoando aqui. Legal, Hike. Muito interessante a sua parte, tá? Muito bacana da sua parte, mas o Paraguai é nosso. Beleza? Beleza? Take all states, etc. Blá, blá, blá. Bonito. Ah, como é que tá isso aqui? Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problemão. Problemaço, diga-se de passagem. Tá, então, por enquanto, você vai ficar nessa linha aqui, tá bom? Faz a linha aí. Faz a linha de ataque nessa direção aqui. Depois nessa direção aqui, beleza? Beleza, ok. Organiza aí dessa forma, tá ótimo, né? Então, aqui foi tranquilo e tal. Esses caras aqui, a gente pode puxar essa linha pra cá. Puxou. Peguei Engineering Company aqui. Dois. Maravilhoso. Vou pausar isso aqui. Engineering Company vai ser muito bom pra gente. A gente tem 35 pontos aqui de Arm Whatever. Arm Whatever é muito bom. Falando em Arm Whatever, a gente poderia colocar suporte de artilharia aqui, né? Colocar esses caras como... O que é isso? Ah. 22 de defesa. Interessante. Trova de choque. Hum. Um tropa normal. O Jungle Infantry. Ah, Jungle Infantry gasta equipamento de suporte. Gotcha. Saquei. Saquei. Infantaria não. Jungle Infantry sim. Engraçado, eles aumentaram o equipamento de suporte. Não tem que ser equipamento de infantaria. É exatamente a mesma coisa, né? Colocar infantaria aqui muda alguma coisa? Não, ainda vou ser Amphibious River Jungle. Hum. Vou colocar isso aqui pra, por exemplo, o Shuk-Trupe. Um pouco mais de organização. E basicamente isso. Não é? Acho que é exatamente. Acho que é exatamente isso. Interessante, interessante. Reseta isso aí. Deixa assim por enquanto, só vai, né? Legal, França, não sei a aliança, papapá. Legal. Vamos pegar essa, esse, esse aço aí. Então a galera ali que chegou de novo. Vem pra cá. Vem pra cá. Talvez vocês entrem aqui, certo? Certo, ok? Vocês podem dar deprói aqui e vir direto pra essa linha aqui. Tranquilo? Tranquilo. A gente já rodeou a galera aqui. Só tá esperando terminar, né? Uh, ainda falta um tempão, hein? Eu contei errado naquela hora, né? Deveria ter justificado. Eu pensei que era 245 dias, né? Só que na real era 345 dias. Então eu contei muito errado. Deveria ter justificado. Deveria ter justificado. Agora já foi, né? Na real, talvez ainda valha a pena. Vou até olhar isso. Esse equipamento de fantasia aqui vale a pena. Talvez ainda valha a pena. Deixa eu ver. Agora 285 dias. Então a Latin Peace, ele assinou o tratado lá de 15% a mais. Filho da mãe. Tá, se eu começar agora 285 dias. Eu tenho mais 100 dias ali pegando. 100 dias, 185 dias, certo? Exato. Dá quase elas por elas. Quase elas por elas. Eu só não sei se a gente conseguiria, de fato, vencer esses caras. Mas vamos fazer aí. Faz aí. Não vou fazer nada. Deixa eu ver aqui. Consultive Speed. Relations. Democracia, comunismo, etc. Aqui a gente já pegou tudo que a gente queria pegar. Tem algum clique que a gente quer fazer. Improver condition é muito bom sempre, né? Tomara que eles não sejam garantidos. Antiaéreo. Upgrade de antiaéreo. Maravilhoso. Vou voltar pra cá que vale a pena pesquisar essas trinquedas, né? Pega mais defesa aí do exército. Ah, tem que ser um ou outro. Sério? Oh, não. Sério. Tá. Isso aqui dá... Arm Breakthrough, 7%. Gosto. Isso aqui dá o quê? Supply Consumption, menos 10. Cara, Supply Consumption, menos 10, é insano. Divisive Activation, menos 10. Uh, muito bom. Research Speed, mais 5. Research Speed, mais 5. Tá, mas isso aqui é foda, né? Porque são 7% a mais Breakthrough. 7% a mais Breakthrough. Isso aqui é 10% a menos de consumo de Supply. Isso aqui dá 10% a menos de atrito. Isso aqui dá mais 5% de organização. Ah, a gente tem que vir por aqui. A gente tem que vir por ali. No geral, aquele lado ali, o exército ficou mais forte. Então, olha isso. Olha isso. A gente pegou aqui alguma coisa. 299 dias. Bem, que eu não tô afim de pagar isso tudo, não. Vem deixar as indústrias mais fortes, hein? Industrializa mais que tá pouco. 500 mil anos ainda pra justificar aqui. A gente tá justificando aqui também. Aqui, aparentemente, foi garantido pela Colômbia. Garantido pela Colômbia, eu acho que não é tão ruim assim, né? Garantido pela Colômbia, eu acho que não é tão ruim assim. Poderia ser pior. Tá? Acho que dá pra invadir. Contudo, contudo, ele vai precisar de um Hub. Ah, a gente vai precisar de um Hub. E talvez fosse interessante construir esse Hub aqui. Porque eu não preciso trazer... Ah, não preciso? Acho que eu não preciso trazer. Pode ser aqui também, na real. Mostra aí aqui, vai. Hub de supply. Ah, exato. Esse Hub aqui é muito bom. Sobe ele tudo. Deixa eu ativar os bagulhacks aqui. Ativa aqui o Reorganized Revolve System. Supply Hub. Hum, é isso. Eu acho que eu não preciso trazer isso aqui pra cá. Ou será que eu preciso? Bom, finge que precisa, então. Deixa assim. Beleza? Beleza? Coloca isso aqui no nível máximo. Aqui eu nem... Cara, você tá conectado? Porque não parece. Tá? Isso aqui vem daqui. Beleza. Tá? E essa base aqui? Nível 1. Seria interessante se ela for um nível maior, né? Bota um nívelzinho isso aqui, vai. Isso aqui vai ser necessário. Coloca ela pelo menos nível 5 aí. Beleza? Isso vai dar tempo. A gente vai tentar. Beleza? Ok. Só vai, né? Era mais ou menos isso que a gente precisava. Vamos pegar mais um nível... Mais um pouco de produção aqui. Tranquilo. Então a galera... Ai, a gente não tá treinando ninguém, né? Vamos treinar a galera aí. Pode ser isso aqui? Vai treinar mais umas divisões, hein? Treinar mais uma galera aí. Treinar de 12. Vai treinando aí enquanto isso. A gente deve mais equipamento de suporte que é tudo aqui. Suporta, mais que tá pouco. Como é que a gente tá de artilharia? Tem 199k lá. Tá. Seria interessante que esses caras tivessem artilharia. Como é que eu fico de artilharia? Dá pra tancar. Dá pra tancar. Bota a artilharia aí que é importante. Beleza? Colocou. E aqui? Dá pra botar a artilharia? Tá. Ok. Coloca aí também. Beleza? Beleza, né? Por enquanto é artilharia só. Tranquilo. Ok. É isso. Ah, você também tá sendo garantido pelo... Ou no... Tá, isso aqui já ficou ruim, né? Já ficou ruim. Porque esse filho da mãe aqui... Esse filho da mãe... É, ele vai me atacar. Já tá claro ali que vai. Bem claro que vai, né? Não vai deixar eu avançar aqui mais. Beleza. Ah, eu vou ter que colocar soldados ali na ponta ali com certeza. Na hora que eu declarar esse cara, a Colômbia já vai me encher o saco. Essa é a grande verdade. Talvez, inclusive... Eu devia-se até trocar aqui um pouco. Olha, você tem muita gente aqui. Um cara desse aqui trazer pra cá. Beleza. É, pode ser assim, vai. Mas esses caras aqui eu vou ter que colocar nessa linha aqui. Nossa, eu não vou colocar agora porque eu não tenho supply ainda. Daqui a pouco eu terei supply. Certo? Certo, ok. Como é que tá isso aqui? Já tem 150 pontos ali de novo. A gente já vai ver o que a gente vai fazer com eles. Deixa eu só ver isso aqui. Isso aqui vai determinar quanto. Em 39. Primeiro de janeiro de 39. A gente tá em dezembro. Tá bom. O time tá bom. Promessa de paz e tal. Quero alguma coisa dessa aqui. Não. Propagando de guerra não seria ruim. Trens ali, etc. Não, né? Foco nacional, por incrível que pareça, eu tinha esquecido. Completamente. Aqui da Army Experience. A gente poderia melhorar o exército desse lado. Não seria ruim. A gente pode descer aqui e irritar os Estados Unidos também. Também não seria ruim. Ah, vamos pegar a relação com o Hike, vai. Já tá feio mesmo. Vamos pegar a relação com o Hike aí, pô. E a gente tem o quê? Tá, não tem mais o contrato de construção. Pra ele contratar mais uma galera aqui. Mas ninguém que ajude, né? Level Doctrine, Land Doctrine e Air Doctrine. Eventualmente a gente quer esse cara aqui também. Essas coisas aqui a gente não tem, ok? Então vai. É, eu realmente preciso me livrar desses debuffs. Por exemplo, esse aqui, The Cough Barrels. Eu não achei nada que me livra dele. Ou mesmo o Bandeirantes, né? Army Experience Game ali é bem ruim. Ó, não tem nada, tá vendo que nada? Off. É, realmente não tem nada. I don't know, guys. I don't know. Como é que faz aquilo ali? Posso pegar isso aqui? Posso. Isso aqui vai dar o quê? Adicionar Force e tal, né? Tudo bem, né? Bem médio antes de passagem. Isso aqui vai dar um pouco de combustível. Agora é desse lado aqui pra fortalecer a minha zonação. Basicamente isso. Voltando bastante aço. Deixa eu ver se esse aço aqui tá sendo vital. Porque a gente tá produzindo. Basicamente Subbanedos, né, galera? Basicamente Subbanedos. Ok. Legal que essa guerra aqui a gente vai me colocar em guerra contra o Colômbio. O que é bom, mas é ruim. Talvez eu devesse preparar algumas... É, galera. Eu vou... Vou ter que preparar isso aqui direto. Deixa eu passar esses caras pra... Oh, crap. Cliquei ali sem querer. Totalmente sem querer. Completamente sem querer. Deixa eu colocar esses caras aqui. Beleza. Só que daí eu quero... Aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez esses caras... Venham... Deixa eu ver uma coisa. É, exatamente. Venham... Pra cá. Beleza. E desses dez, eu vou... Vamos ver o que eu vou fazer aqui, galera. Vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha porque tem muita coisa pra eu fazer aqui, tá bom? Mas pra eu ter vocês comigo, aquele abraço do Aka e... Antes de terminar... Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Eu tinha esquecido mesmo, galera. Mas, pum, pronto. Qualquer membro do canal, você pode se tornar membro com apenas dois reais aí, tá? O link tá aí. Se você gosta de Hearts of Iron também e gosta e quer apoiar essas séries aqui, tem o... O chat de agradecimento aí, onde você pode doar pra esse vídeo aqui em específico também. Só que o principal é, qualquer membro do canal que digita aí, hashtag Roy4, vai ganhar um jogo. Que jogo é esse? Na minha... Aqui no link, tá? Aqui na descrição. Tem um link pra uma lista de mais de 150 jogos. Você escolhe um jogo lá, se você é membro do canal, né? Foi o primeiro a escrever hashtag Roy4 aqui nos comentários. Você vai lá no Discord, me chama e fala, Aka, ó, inscrevi lá, me dá meu jogo, tá? Daí eu vou te passar seu jogo, né? Você pode deixar nos comentários aqui que vai ser uma maravilha, tá bom? Aquele abraço do Aka e até mais, galera. Tchau, tchau.